Há 23 anos, Rubens tem uma lanchonete na rodoviária de Teresina. O local tem 17 metros quadrados. O novo valor do aluguel, R$ 46,68, um metro quadrado, agradou. A empresa Sinastro queria cobrar o valor de R$ 85,00 um metro quadrado. Meu aluguel sairia de R$ 220,00 para R$ 1.445,00. Agora, com o valor de R$ 46,68, que foi o que o juiz determinou, o meu aluguel vai para R$ 794,00. A decisão da justiça que estipulou o novo valor é resultado de uma ação da Associação dos Permissionários. Ele estava cobrando R$ 85,00 um metro quadrado aqui em cima e R$ 105,00 um metro quadrado embaixo. Nessa decisão de agora, foi determinado pelo excelente senhor juiz que é R$ 46,00 um metro quadrado, R$ 46,68 um metro quadrado. Isso é uma vitória para nós. E o bom é que daqui a 3, 4, 5, 6, 10 anos, eles não podem reajustar. O reajusto agora vai ser pelo IPC. Não pode ser mais do jeito deles. A Sinarte, concessionária que administra a rodoviária, diz que ainda espera orientações da diretoria jurídica. Os valores foram feitos através de uma avaliação mercadológica. Nós contratamos empresa local para poder fazer essa avaliação e a partir daí foi feita a precificação. Outra novidade aqui na rodoviária de Terezina que afeta diretamente o bolso do passageiro é a taxa de embarque, que desde o dia 24 de janeiro passou de R$ 1,00 para R$ 4,20. Os permissionários têm questionado esse valor. A gente vive das vendas, a gente paga com o que a gente vende aqui. Hoje não tem passageiro e o passageiro que tem aqui hoje está sendo mandado embora. Então esse que vinha para cá, com certeza da semana que entra em diante não vai vir mais, porque ele não é burro. Havia um valor a ser atingido, de reforma, esse valor foi atingido. A partir daí o Estado fez o reajuste das tarifas, que é uma coisa já prevista em contrato. Enquanto permissionários e concessionária não se entendem, os passageiros reclamam da falta de estrutura da rodoviária. A rodoviária daqui, minha filha, está feia demais e muito desorganizada, fedorenda, toda a vida, não melhora nada aqui nesse Piauí. Um negócio desse tão bem feito, só está faltando, sabe o quê? Organização e fazer as coisas direito.